Ah, um trono de graça 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 Onde tu podes se achegar confiantemente Pois seu amor te envolve completamente Ah, um trono de graça Onde tu podes colocar suas fraquezas Pois nosso Deus tem vencido as provas A chegar de confiantemente alcançarás Misericórdia A chegar de confiantemente alcançarás Graça e ajuda oportuna Pois nosso Rei tem penetrado o céu Somos a sedó de Deus Em Jesus, o Filho de Deus Ah, um trono de graça Ah, um trono de graça Onde tu podes se achegar confiantemente Pois seu amor te envolve completamente Ah, um trono de graça Ah, um trono de graça Onde tu podes colocar suas fraquezas Pois nosso Deus tem vencido as provas Misericórdia A chegar de confiantemente alcançarás Misericórdia A chegar de confiantemente alcançarás Graça e ajuda oportuna Misericórdia Pois nosso Rei tem penetrado o céu Somos a sedó de Deus Temos em Jesus O Filho de Deus Temos em Jesus É sós Quando tu podes니cer É sós Mmisericórdia Ah, 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 ah – ah, ah — um trono de graça Ah, um trono de graça Onde tu pode se achegar confiantemente Pois seu amor te envolve completamente Ah, um trono de graça Onde tu podes colocar suas fraquezas Pois nosso Deus tem vencido as provas A chegade, confiantemente alcançarás Misericórdia A chegade, confiantemente alcançarás Graça e ajuda oportuna Pois nosso Rei tem penetrado o céu Somos a sedote Temos em Jesus O Filho de Deus A chegade, confiantemente alcançarás